Música E agora estamos no último talk do dia aqui no Fashion Resort, eu tô com Patrícia Carta, que é editora da Harper's Bazaar Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês E ela acabou de mediar um talk super interessante sobre fashion marketing e teve outros convidados inclusive E falaram muito sobre justamente essa questão do online, do digital, a questão de como mediar as marcas de moda Tanto a questão do público quanto a questão de produtos pro público certo, você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, na verdade, assim, muito resumidamente, acho que a gente falou sobre os vários canais hoje E como eles trabalham todos simultaneamente, a importância de todos eles Mas, evidentemente, o que mais se destacou é a importância da criação de conteúdo As marcas estão criando conteúdo, as influencers criam conteúdo Nós, enquanto título de moda, criamos conteúdo Então, a importância do conteúdo, a importância da inclusão Enfim, todos esses movimentos que acabam impactando E como conseguir engajar novos consumidores Como conquistar clientes Eu acho que o marketing todo é sempre em cima disso E as mudanças, as estruturas que tiveram Das formas tradicionais Esse momento disruptivo que a gente está vivendo Acho que vai ser muito isso Claro, com certeza E isso é muito importante pra esse novo momento Realmente do mundo da moda Conseguir fazer essa comunicação, esse marketing De modo que chegue no público correto E aí a gente tem o papel das influencers nisso E eu queria que você comentasse um pouquinho Qual foi a diferença? Porque, claro, você sempre esteve em revista Desde a Vogue, etc Então você viu cada etapa dessa inclusão do mundo digital A questão das influencers versus jornalistas Há alguns anos E eu queria que você posicionasse um pouco Porque no talk a gente falou bastante também Sobre, principalmente, as influencers A questão de como escolher a influencer correta Para o marketing, etc Pode comentar um pouquinho? Então, na verdade é o seguinte Eu acho que, num primeiro momento As influencers entraram competindo com os títulos Quer dizer, elas como pessoas físicas Que viraram um veículo Competindo com os veículos de fato E acho que num segundo momento Que é o momento que nós estamos vivendo hoje Já se entendeu Que um precisa do outro Que todos os canais precisam, na verdade Estar integrados Que isso é muito importante Então, as influencers Também querem estar numa capa de bazar Ou dentro do conteúdo de bazar E bazar também quer essa aliança com elas Para atingir mais adequadamente Outros consumidores Ter um engajamento maior E satisfazer o desejo da marca Então, na verdade É o momento dos canais Como eu já falei antes Dos canais estarem juntos Então, o papel da influencer Sem dúvida Ela faz essa ponte Entre consumidor e marca Mas O veículo também faz E ele pode estar associado com elas Que é muito mais vantajoso E aí E aí E aí E aí E aí E aí